Tela em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Amazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Lander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. No quarto... É da Frederica Pérez do Rosário. E ela não vai morrer dessa forma tão estúpida. Chega. Fernanda, filha. Solta, Frederica, por favor, solte ela. Ela está morta. Será que você não vê? Não pode ser. Você sabe muito bem que esse veneno não era pra minha filha. Que esse veneno nós dois preparamos e não era pra ela. Retira o frasco do decote. Porque ela é idiota. Se matou igual ao pai dela. Acorda. Marcelo pega o frasco. Não, ela não se matou. Você a matou. Porque você colocou o veneno numa taça. Você a matou. Você matou a sua filha. Você. Fui eu. Ela erra o tapa nele. Não fui eu. Se encaram. Ela olha para a filha. Filha. Na sala. É a senhora Frederica. Doutor, o que houve? É muito grave? Eu sinto muito. Não podemos fazer nada pela Fernanda. Como? O que você quer dizer? Meu Deus. Você não vai me dizer que foi por causa do arranhão que ela teve por tentar patinar sem capacete. Vai. Licença. Eu estou esperando o médico legista. Legista? Legista? Mas... Ah, não. Que coisa. Não, ela não pode morrer justamente hoje. Vanessa é em pensamento. Essa é a minha foto nas primeiras páginas e agora vai ser a foto de uma morta. Mas... Mas o que aconteceu? Como ela foi morrer assim? Isso deve ser um mal de família. Ai, ainda bem que eu não... Que você é o quê? O quê? O quê? Pobre Fernanda. Nossa senhora. Na cozinha. Eu amo você. Eu amo você, João André. Mas eu não posso ser feliz construindo minha felicidade sobre a infelicidade de outras pessoas. Ei, que história é essa? Beatriz, por que falar isso? Bom, pela Vanessa, pela Lorena, por você. Você não jogou mesmo com elas, não é? Não, 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 não. E mais, Beatriz, eu nunca joguei com nenhuma mulher. Eu respeito muito as mulheres para isso. Meu pai e minha mãe sempre me educaram desde pequeno. Que alívio. Porque eu não poderia ficar ao seu lado assim. Se você deixasse alguém sofrendo por minha causa. Ei, não, não, não. Bom, além do mais, eu explico. Com a Lorena, eu nunca tive nada. Mais nada, nem cumprimento, meu amor. Sério. Bom, com a Vanessa, sim, nós namoramos. Mas no dia em que eu conheci você, eu tinha terminado com ela. Então fica tranquila. Ele segura o rosto dela. Tranquila. Ela o abraça. Beijam-se na boca. Ficam com as testas coladas. Ai, João André. Ai. Ai, olha só como são as coisas. Você fica aqui, se beijando com essa come-flor, enquanto a Fernanda se despediu desse mundo. O quê? Como? A Fernanda morreu. Não pode ser. Eu vou vê-la. Eu vou lá. Não, não, não. Você não vai a lugar nenhum. Isso é um assunto familiar. Você cuida da Hortência, pra ela não ficar ainda mais louca. E você, João André, eu suponho que sabe o que tem que fazer. Morreu uma salva-terra. Ele e Beatriz encaram Vanessa perplexos. Na festa... Bom, e... A festa já acabou, porque todo mundo foi lá pra dentro, né? É. Sim. Parece que esse assunto da Fernanda, dela estar bêbada, não agradou a muita gente. É. É, bom, não combinou com a noite, né? Até então foi tudo muito bonito. Sim. E eu, Jaime, estou muito feliz pela minha irmã. Muito feliz. Eu também. Eu estou muito feliz pelo João. Porque a verdade é que João é meu irmão e... ele tem muitos bons sentimentos. E um ótimo coração. Bom, Jaime, tomara que você não esteja enganado, porque a minha irmã já... já sofreu uma vez e eu não quero que ela sofra de novo. Não, não, não. O João André não quer magoar a sua irmã. Pelo contrário. Ele quer fazer ela feliz. E eu também a você. Liliana passa a mão pelo cabelo dela. Se olham. Jaime, olha, é... Eu realmente peço a você que... que não se iluda comigo e... por favor, não se confunda, ok? Não, não. Esse que é o problema. Eu estou confuso. Há muito tempo. E perdido. Ela o olha sério. Na cozinha. Até para as mais notícias, você é desagradável, Vanessa. Francamente. Como você se atreve a me criticar na minha cara, na minha casa? A Beatriz tem razão, Vanessa. E eu espero que seja mais sensível quando comunicar ao resto da família. Eu? Sim, você não quer ser a chefe da família, então começa a se comportar como tal. Demonstra que é uma filha digna do César Augusto. E você? Você, João André, vai fazer o quê? Você vai ficar aqui se beijando com essa... Não, eu vou falar com o médico da família e fazer os procedimentos necessários para o funeral, por quê? Ele dá um passo em direção a ela e a encara. Ela sai com a cara emburrada. Beatriz em pensamento. Era isso que a minha estrelinha queria me avisar com aquela pontada. Claro que a Fernanda ia morrer. A Fernanda morreu? Mas por quê? Eu não entendo, amor. Mas como? Você sabe que ela era uma menina muito atormentada. Uma vez, eu evitei que ela se jogasse de um barranco. Talvez ela tenha tomado alguma coisa para acabar com a própria vida, assim como o pai. Não sei. Que horrível. Definitivamente a desgraça é a sombra dessa família. Meu amor, vem cá. Ela o abraça. Ainda bem que eu tenho você ao meu lado. Menos mal. Amor. No quarto, Fernanda na cama pálida. Marcelo segura o frasco. O que você está fazendo? Não. Me dá. Não. Anda, solta isso. A polícia está vindo. E o legista também. Eles não podem encontrar esse frasco e muito menos nas suas mãos. Não pode ser. Ele observa o frasco nas mãos dele. Você percebe? O erro foi completo. E não matou a Vanessa. Não, senhora. Quem você matou? Olha. Você matou a sua filha? Você se dá conta? Se deu conta? Foi a sua filha que você matou. Ela o olha atordoada. Ela senta-se na cama e segura a mão da filha. Marcela observa. Foco no rosto de Fernanda. Na biblioteca. Faz umas coisinhas aqui. Ah, Luiz Davi? Ainda está por aqui? Ah, é que estávamos conversando no terraço. E o João André e a Beatriz? Bom, nós viemos procurá-los, mas como não estamos achando, eu imagino que já foram juntos. Eles estavam tão felizes. Bom, Jaime, eu já vou. Bom, sim, se você vai, então não tem problema. Eu levo você. Não, não, não. Eu vou com o Luiz Davi. Luiz Davi se espanta. Não, é, Jaime, é que o Luiz Davi mora perto da minha casa. Então não tem sentido você se deslocar, né? Seria o cúmulo fazer isso. Não, não, não. É que não tem problema algum. Porque acontece que eu prometi aos seus pais que eu deixaria você na porta da sua casa. Não, Jaime, obrigada de verdade, mas eu vou com o Luiz Davi. Por favor, Luiz Davi, vamos. Sim? Luiz Davi entrega um papel para a Elia. Sim. Vamos. Obrigada. Boa noite. Obrigada por virem, os dois. Saem de mãos dadas. Elia lê o papel e sorriu. Meu Deus, o que eu faço com essa mulher? O que disse? Não, nada, nada. Só que definitivamente essa não foi a minha noite. Com licença. Elia o olha a sair e volta a ler o papel. Sorri. Em outro local da casa. A senhorita Fernanda faleceu. Isabel segura no braço do marido. Que isso? Meu Deus. Não, não pode ser. Eu não acredito. A senhorita Fernanda. Ai, meu Deus. Mas de quê? Por que, doutor? Aparentemente foi um infarto fulminante. Mas isso o legista vai determinar. Ai, não. Não, não. Não pode ser. Ai, já estão aqui. Bom, eu imagino que o doutor já contou que a Fernanda, depois do porre que tomou, morreu. Por favor, eu não consigo entender como a filha do César Augusto pode se expressar nesses termos tão desumanos. Mas devo lembrar que a senhorita é a irmã da falecida. Vanessa encara o doutor e faz cara de choro. Ai, perdão. Perdão de verdade. Desculpem aqui. Isso está tudo sendo tão rápido. Eu sinto que eu não tive tempo de conhecê-la, de amá-la. Ai, minha irmãzinha Fernanda. Ela pega na mão de Silvestre. Silvestre. Eu preciso que me faça um favor. Informe ao resto da família por mim. E se tiverem convidados, pensa que eles vão embora. Eu não consigo, de verdade. Eu não posso. Ela sai apressada. Na casa de Lúcia. Eu sinto tanta falta do Miguel. Ele quase não vem mais aqui. Como será que se comportou na festa? Na mansão. Eu vou ficar bem. Você vai ver. Fique tranquila. Elia. Beatriz, chega. Por favor. Vem aqui um segundo. Graças a Deus, minha mãe está mais calma. Apesar de tudo, se comportou muito bem na festa. Elia. Eu tenho que dizer uma coisa muito grave. O que aconteceu, Beatriz? O que aconteceu? Qual o problema? Você está me assustando. O que foi? Meu Deus. Foi alguma coisa com a Fernanda? O que houve? Sim. O que aconteceu? Me fala o que aconteceu. Ela não resistiu, Elia. Não, mentira. É verdade. Mentira, Beatriz. Não. Abraçam-se. Hortência sentada na cama as observa. Não. Não. Fica calma. Não, 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 não. Fica calma. Fica calma. Senta aí. Elia senta-se ao lado da mãe. A mãe a toca nas costas. Aquela menina tinha a tragédia marcada no rosto. A Frederica destruiu a vida dela. A Frederica a levou até a própria morte. Meu Deus. Ai. Na casa de Lúcia. Bom, obrigada por me trazer. Você quer tomar alguma coisa? Um cafezinho? Eu faço rapidinho. Não, eu já tive o suficiente por hoje. Por quê? Você quase não ficou na festa. E logo com o circo que se armou, realmente aquilo é uma casa de loucos. Porque acha que eu saí correndo de lá? É, você tinha razão. O dinheiro não define as pessoas. Não. Não. Bom, eu já vou. Boa noite. Luiz Davi, e você vai assim sem... Sem me dar um beijinho de despedida? Dá um beijo na testa dela. Luiz Davi... Você tem que... Você tem que começar a esquecê-la. E... E eu estou disposta. Luiz Davi, eu... Eu te amo. Eles se olham com os lábios próximos. Ele pega o celular do bolso. Alô? Luiz Davi. Elia? Elia? É a minha irmã. Aconteceu uma coisa horrível. Uma coisa horrível. O que houve com a sua irmã? A Fernanda? O que houve? O que houve? Minha irmã mais velha. Silvestre, pega o celular. Com licença, senhorita. Alô? Filho? O que foi, papai? A Fernanda, a filha da dona Frederica, morreu repentinamente. No quarto de Branca. Pode entrar. Mamãe. Oi, João. Traz um analgésico pra mim, por favor. Ai, meu amor. Eu não aguento de dor de cabeça. Eu lamento ter que importunar, Napoleão. Mas aconteceu uma coisa grave com a sua irmã. O quê? O que aconteceu com a Rocio? O que aconteceu com a Rocio? Fala. Não, não, não. Não se trata da Rocio, é a Fernanda. Eu lamento muito, ela faleceu. O quê? Como? No quarto de Melinda. Morta? Pois é. Não pode ser. E assim, sem mais e nem menos. Mas quer saber? Vai rapidinho, porque eu fiquei acordada a noite inteira e nem cobrei hora extra, ok? Vamos. Ela sai. E a minha feia não sabe de nada. Onde ela está? Põe o celular no ouvido. Um celular toca em cima de uma mesa. Um policial pega o celular e digita nele. Boa noite. Em pensamento. Quem será esse sujeito que atendeu o telefone da minha feia? Sim, senhor. Escuta, eu preciso falar com a Rocio Salva Terra. E é urgente. O quê? A filha do falecido milionário? Ela é a dona desse telefone? Sim, a mesma que veste calça de homem. Mas você... Quem é você? É um ladrão que roubou e atendeu o telefone? Não. Imagina, eu sou o funcionário da delegacia. A senhorita Salva Terra está aqui detida. Se é um assunto assim tão urgente, diga ao advogado que venha tirar ela, por favor. O policial desliga. Miguel olha para o aparelho, fecha os olhos e faz um bico. Na cozinha. Não pode ser, Isabel. Não pode ser. A minha irmã mais velha... Não pode ser. Ela não... Ela não se suicidou como fez o pai, não é? Não. Não, não. A Fernanda não. Eu acho que não. Ela era muito depressiva, mas não. A Fernanda está morta, Isabel. A Fernanda está morta. Está, senhorita Hélia, mas se acalma aí. E toma esse chazinho, porque agora é que a família vai precisar que você seja muito forte. Não. Eu não vou conseguir, Isabel. Primeiro o meu pai, depois a minha mãe doente e agora a minha irmã morta. Eu não. Eu não posso, Isabel. Pode sim, senhora. Você vai ter que conseguir. Você vai buscar forças onde não tem. Porque a senhora Frederica, por mais dura que pareça, vai desmoronar porque não tem coisa mais terrível do que a morte de um filho. Hélia pega na mão de Isabel que a abraça. No quarto. Toma, Frederica. Branca segura uma xícara. Frederica, paralisada, olha para a filha. Eu sei que você não gosta de mim. E eu também não gosto de você. Mas nós duas somos mães. Ainda que eu tenha sido uma mãe muito melhor do que você. Branca coloca a xícara no criado mudo. Frederica, a verdade é que eu quero dizer que... que eu entendo. Eu entendo a dor que você está vivendo. Branca a toca no ombro. E de verdade. Eu sinto muito. Eu não suporto ver a Fernanda assim. A morte me deixa doente. Mexe comigo. Me traz mais recordações. Branca vai apressada para a porta. Volta e pega o celular em cima da cama. Eu já vou. Branca sai. Fernanda, filha. Filha linda. Filha querida. Fui eu que matei você. Foi um engano. O pior engano que eu cometi na minha vida. Esse veneno não era para você. Era para a Vanessa. Para quem terdera. Eu não quis matar você. Lembranças. E aí você deixou de ser prostituta para se tornar uma ladra vulgar. Não é isso, Branca? Frederica esbofeteia a filha. Eita! O que é? Eu envergonho você? Está com vergonha? Pois não deveria, porque eu sou um clone seu. Cala a boca. Eu sou infeliz. Eu sou infeliz. Eu sou infeliz por sua culpa. No quarto, Frederica olha fixo para Fernanda, esticada na cama, com as mãos sobrepostas no abdome. A tela escurece. Na biblioteca. Licença. Que bom que eu encontrei aqui, doutor. O que foi, Miguel? E para de me chamar de doutor. Meu Deus, eu sou seu cunhado. Está bem, João André. A Rocio está presa na delegacia de Vale Bonito e você tem que ir lá buscá-la. Não, espera. Como ela está lá... A que horas a Rocio saiu da mansão? Não importa, não importa, João André. Ela foi para o clube e acabou presa. Mas você tem que tirá-la de lá, por favor. Na sala, Lorena sentada triste. Venham por aqui, senhores. O médico da família está esperando. Dois homens entram. O mais magro encara Lorena. Ela levanta e vai até um porta-retratos. Viu, César Augusto? Viu? Esse policial me olhou. Com os olhos feios, como se eu fosse uma assassina. Você viu? Claro, todos me deixaram aqui sozinha. Ai, meu Deus, e se levanta o fantasma da Fernanda? Ai, não, é melhor eu me trancar no meu quarto. Napo, chega. Usa outra roupa. Napo. Eu sinto muito. Sinto muito pela morte da sua irmã Fernanda. João André chega, seguido por Miguel. Miguel, eu resolvo sobre a Rocio com uma ligação, mas eu não posso sair daqui. Ok? Então, por favor, você vai. Eu vou, fica tranquilo. Pode deixar. João André, já chegou o legista e um policial que olhou muito feio pra mim. Foram ver a Fernanda. Com licença. João André sai. Napoleão. Me desculpa dizer isso sem rodeios, mas... A Rocio está presa. O quê? Céu azul escuro. O homem robusto cobre o corpo de Fernanda com um lençol rosado. Frederico e Marcelo em pé observam. João André chega e para ao lado do homem magro. Doutor, eu estou às ordens para o que precisar, como sempre. Muito obrigado. Mas tudo depende do que o médico legista disser. Diga-nos, doutor. Qual é a causa da morte da senhorita Salva Terra? Sim, doutor, nos diga. A mãe precisa saber como a filha morreu. O homem robusto, sério, para de anotar na prancheta e olha para eles. No quarto... O que houve, doutor? Achou alguma anomalia? Nos diga. É que estamos todos muito alterados. Foi... Foi... Muito repentino. É, ela estava muito bem na festa e, de repente, começou a se sentir mal. Há algum indício, doutor? A senhorita Frederica está em estado de choque. E não é para menos? Perder a filha desse jeito assim, tão de repente? O senhor estava com a falecida no momento em que ela morreu? Sim, sim. A Frederica e eu estávamos com ela. E ela teve algum desgosto? Sim, houve uma discussão entre a Frederica e ela, mas... Eu não entendo, doutor. O que aconteceu? Doutor, por favor, nos informem. Qual foi a causa do falecimento? O legista olha para a falecida. Um infarto fulminante. Foco no rosto de Frederica, paralisada, com os olhos bem abertos. Napo ao telefone. Não completa. A ligação não completa. Como assim ela está presa, Miguel? Você procurou bem. Ela deve estar bêbada em algum lugar da casa. Sim, sim. Fica calmo. Eu entendo que esse é um momento difícil, Napoleão. Mas da Rocinho eu me encarrego. Deixa ela comigo. Calma. Já volto. Mas, Miguel... Miguel! Miguel, sai. Me diz que eu escutei mal, Lorena. Como assim a Rocinho foi presa? Que horas ela saiu de casa? Lorena senta-se ao lado dele. Definitivamente os deuses estão contra nós. Eu posso acreditar que a Rocinho esteja presa. Mas o que não entra na minha cabeça é que a Fernanda está morta. A Fernanda estava bem. Ela estava bebendo. Bebendo até bastante, mas ela estava bem. E eu imagino que agora a Frederica vai herdar a parte dela. Mamãe, por favor. A Fernanda só tinha um monte de dívidas, como todos nós. Branca usa outra roupa. O que aconteceu com essa pobre menina? Porque ninguém morre assim por causa de uma bebedeira. E muito menos por um insulto. A champanhe! O quê? O que você está dizendo? A champanhe causou tudo isso. Elas o olham espantadas. No quarto. Pois é, é isso mesmo que eu estou dizendo. Agora a polícia está investigando por todos os cantos da mansão. Procurando suspeitos como se todos os empregados fossem suspeitos. Você pode acreditar? E isso não é tudo. Pior ainda, o macho, aquela mulher que vive aqui, desapareceu. Sabe alguma coisa sobre isso? É, não, mas eu tenho que ir. O Montalvo me deu um trabalho urgente. Eu já venho, já venho. Ah, entendi. Um trabalho. Ele sai. Meu motoqueiro, por onde você anda, hein? Sim, um trabalho. Ai, meu Deus. Aí tem coisa. Na cozinha. Todos nós a vimos lá, Isabel. Todos. Ela estava um pouquinho bêbada, mas... Mas estava brindando com a taça. A bendita taça de champanhe começou tudo. Sim, e... E a mãe dela que deu uma bronca tão grande por ela tomar aquela taça? A verdade é que a senhora Frederica foi muito dura por uma besteira dessas. Ela não conseguia parar de gritar. E a Fernanda estava lá. Serena. Elia derrama lágrimas. Muda. E o que será que aconteceu, Isabel? Por que a... Por que a Fernanda morreu? Eu... Eu não entendo. Senhorita, Elia, calma. Por favor, me perdoe por dizer isso, mas eu acho que... Que foi... De pura raiva. Porque a mãe dela não tinha que ter humilhado ela assim, na frente de todo mundo. Partiu o coração dela e... E ela não aguentou. Assim, de repente, meu amor. Isabel. Eu preciso de alguma coisa pra comer, urgente. Eu estou com o estômago doendo de fome. Sim, eu preparo alguma coisa, senhorita. Como você pode pensar em comer agora? Não sei, deve ser um susto. Imagina que quando o policial chegou, veio com uma cara horrível. E eu nem falo da cara de matador do médico legista. A polícia está aí, não me falou nada. Elia sai. Lorena usa outra roupa. Ah, estou com fome, Isabel. Sim, perdão. No quarto de Hortência. Pronto. Vamos ver. Bia retirou o aparelho de pressão. Se a Marina me perdoa... Quer dizer que eu não a matei? Então, se eu não a matei, quem a matou? A Frederica? Claro. Por isso se explica... Que Deus a tenha castigado, tirando sua única filha? Não, não, não. Não diga essas coisas, dona Hortência. Deus não castiga dessa maneira. Não, mas então... Como você explica que uma menina tão jovem... Tenha morrido do coração? Sua pressão está perfeita. Me promete uma coisa, menina. Me promete que você vai se cuidar. E que não vai confiar em ninguém. Porque sua vida corre perigo nessa casa. Hortência olha. Beatriz franze a testa. Na sala. A champanhe matou ela. É óbvio, mamãe. Você não percebeu? A champanhe estava envenenada. Elia chega. Por favor, Napoleão. Nessa casa, nós sempre compramos os melhores licores. Os mais caros. Ah, não é isso não, Elia. Eu estou acostumado a beber bastante. E com certeza, essa dor de cabeça que eu tenho agora não é normal. Eu também bebi essa champanhe. Mamãe, será que eu também estou morrendo? Ai, não. Para. Para de inventar. Eu já estou muito nervosa. Olha, vocês me perdoem, mas eu não estou com paciência para escutar bobagem. Onde está a polícia? Lá atrás, no quarto do seu pai. Elia sai. O tempo vai me dar razão, mamãe. Essa champanhe matou a minha irmã Fernanda. E ainda bem que não fez nada para a Rocio. Onde está sua irmã, Napoleão? Apareceu? A Rocio eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Ai, o quê? A boa é que ela apareceu sã e salva. E a má é que ela está presa. O quê? Como isso aconteceu? Presa? Atrás das grades? Minha filha. Ela cai no sofá. Não, mamãe. Não desmaia, não, mamãe. Na delegacia. Até que enfim me tiraram da cela. O que aconteceu? Ligaram para o meu advogado? Ou quem veio me buscar foi o João André? Não, senhorita. Mas ele ligou e nos confirmou cada uma das palavras que nos contou. Lamentamos o que aconteceu, senhorita Salvaterra. Mas já pode ir. Senhorita, eu espero que compreenda que quando os meus colegas prenderam a senhorita no bar do clube da sua família, eles só estavam fazendo o trabalho deles. Não. Se eles estivessem fazendo o trabalho deles, teriam prendido outro imbecil que me agrediu. Eu apenas me defendi. Por favor, podem chamar um táxi? Não, não será preciso. Porque já vieram buscar a senhorita. Uhum. Quem? Oi. Minha feia. Desculpa. Senhorita Rossio. Ela o abraça. Miguel. Solta-o rapidamente. É. Obrigada por vir me buscar. Bem. Dia. Na mansão. Delegado, eu não estou entendendo. Delegado, eu não estou entendendo. Então quer dizer que vocês não vão fazer autópsia na minha irmã? Não existem evidências que nos levem a pensar que houve outra causa de morte, senhorita. Além do mais, a mãe da falecida não quer que façam uma autópsia. Ou seja, isso acaba assim. Aqui. Enterramos minha irmã sem saber se realmente morreu de um ataque no coração. Isso é um absurdo. O corpo mostra sinais evidentes de que foi um infarto, senhorita. Um minuto, por favor. Porque eu não estou entendendo nada. Ninguém esperava, ninguém entende. O senhor fala como se fosse evidente, mas eu não vejo nada de evidente na morte da senhorita Fernanda. Agora, infelizmente, o exame médico que eu fiz me deu indícios de um infarto fulminante. Desculpe, doutor. Mas uma pessoa tão jovem, tão sã... Infelizmente, às vezes acontece. Minha irmã não tinha maus hábitos. Não. Ela não tinha vícios. Então, eu exijo que vocês façam uma autópsia na minha irmã. Por favor, delegado. Eu não estou satisfeita com o resultado. Eu não estou satisfeita, João André. Eu não estou. Nem eu. Eu também não. Eu apoio a solicitação da Hélia. Senhor, eu apoio os meninos. Tem que fazer a autópsia. Marcelo em pensamento. Se fizerem a autópsia na Fernanda, eles vão descobrir que ela morreu envenenada. Hélia, entre o doutor Romero, Branca e o filho, troca olhares com João André e o homem magro. No quarto, Beatriz embala o vestido da festa e senta-se na cama, em pensamento. Quantas emoções tivemos essa noite. Tanta dor pela morte da Fernanda. Mas, ao mesmo tempo, particularmente para mim, foi uma noite de sonho. Eu me reconciliei com o meu João André. Ai, Deus, por favor, não permita que nada e nem ninguém se meta entre nós dois. Ela olha para cima. Vanessa entra. Eu estava procurando por você, ladrazinha de namorados. Se ocupa de cuidar da louca da Hortência. Nem pensem em usar a morte da Fernanda para iludir o João André e a toda a minha família. Lembra que essa é a minha casa, a minha família e você não me engana. Já terminou? Por que, em vez de ficar brigando por besteiras comigo, não vai organizar o funeral da Fernanda? Ou ficar com a dona Frederica, que está arrasada, sua família? Você não diga o que eu tenho que fazer. Beatriz, se levanta. Você acha que por ser a quinta herdeira, você ganhou algum concurso, Vanessa? Não. Você está muito enganada. Assume logo essa responsabilidade que você tem de ser a guia, a cabeça da família. Desce desse pedestal em que você está antes que a vida derrube você dele. Não seja arrogante. Comigo você não fala assim. Você que está doente, doente de ódio, de prepotência. O que me deixa doente é a sua presença na minha... É casa. Cala a boca, porque eu trabalho aqui. Claro. É que essa é a sua desculpa para ficar grudada do lado do João André, para ficar aqui metida nesta casa. Se você tivesse um pouquinho de dignidade, iria embora. Se você tivesse um pouquinho de vergonha, não estaria atrás dele. Porque agora ele está comigo. Nós vamos nos casar, você gostando ou não. Entendeu? Com licença. Beatriz pega seus pertences em cima da cama. Vanessa a observa, bufando. Beatriz a encara e sai do quarto. Que ódio! Que ódio! Eu odeio você! Come flor desgraçada! Pega maridos! Vanessa arranca a colcha da cama e joga o travesseiro na porta. Na mansão. Com licença. Eu também estou de acordo que se faça autópsia na Fernanda. Mas é uma decisão que a mãe deve tomar. Bom, então nós vamos convencer a mãe dela para que ela autorize. Isso é uma coisa completamente necessária. Podemos estar diante de um caso de epidemia por uma bactéria na champanhe. Como disse, meu jovem. Teve um caso em Londres, onde todos que estavam na festa morreram. Por causa de uma bactéria que estava na carne. Eu estava perto de lá naquele momento. Eu estava em Londres e agora todos nós podemos estar passando pelo mesmo caso. Se nenhum outro convidado apresentou sintomas, não creio que foi isso que aconteceu. Se o caso fosse esse, a minha irmã... A minha irmã Rocío foi a que mais bebeu champanhe. A Rocío está bem. O policial fez o favor de verificar. Ela está detida na delegacia de Vale Bonito. A Rocío está presa? Ela armou uma briga no clube do Salva Terra. Um incidente sem importância. Fique tranquila. Eu já mandei o Miguel buscá-la. Que vergonha. Essa menina me faz passar. E se a imprensa souber? Estou perdida. Estou perdida. Montanhas esverdeadas de Vale Bonito. Esse lanche está muito bom, Miguel. Muito obrigada. Eu pago quando chegarmos na mansão, porque eu só saí com o celular. Não, não, não. Calma. Não precisa disso, minha... Senhorita Rocío. Estou aqui para servir. Em pensamento. Como eu explico pra minha feia que a irmã dela, Fernanda, passou para o outro mundo? Fala uma coisa. Além do João André, quem mais soube que eu estava presa? Seu irmão Napoleão. Ah. Com certeza ele disse pra minha mãe. Ele foi correndo dizer, mamãe, ela está presa. E com certeza ela teve um infarto. Ela tem os cabelos presos em coque. Por que está me olhando assim? Está chateado? Não, não, não. Calma. Fica tranquila. Não foi nada. E se eu estivesse, eu não falaria, porque não é o momento de brigar com você. Por que fala isso? O que foi? Na cozinha. Vou colocar isso aqui e esperar o João André chegar para irmos ao funeral da Fernanda. Eu vou com ele, a Vanessa gostando ou não? Ah, sim, essa menina é tão impertinente. Mas não deixe ela aborrecer você, filha. Nem deixe de ficar alerta. Alerta de quê? Com certeza, a Vanessa não vai sossegar até ver você separada do João André. Você tem que ser forte. Essa vai ser uma luta sem trégua. Você tem que estar segura do seu amor e do amor do meu filho por você. Sim, dona Isabel. Eu vou ter toda a paciência do mundo. Para que o nosso amor resista a essa guerra que tem feito a Vanessa. E vamos ter uma pior com a Lorena e o Marcelo Iganha. Vamos ser fortes. Doutor, autorize a autópsia. Delegado, por favor. Se assim deseja a família que seja feita. Eu repito, a mãe é quem tem que tomar a decisão. E infelizmente a Frederica não está em condições de fazer isso. Eu entendi que essa senhorita esteve muito tempo sob estresse. Exato. Desde a morte do meu ex-marido, nenhum dos membros dessa família consegue respirar direito. Todos os dias estamos a ponto de estresse. Eu insisto que uma bactéria pode estar matando todos nós silenciosamente. Eu repito, não tem nenhum sintoma de envenenamento nela. Nenhum indício de que houve algum delito. Doutor. Olha para o legista. O senhor me garante que a Fernanda morreu de infarto. Sim, senhorita, eu garanto. Silvestre. Eu não sei o que fazer. Se o meu pai estivesse vivo... Se o meu pai estivesse vivo, o que faria? Ele não prolongaria mais o sofrimento da mãe. João André, o que você acha? Elia, não vamos estender o sofrimento da alma da Fernanda. O que ela mais queria era isso. Descansar em paz. Então deixa assim. A lágrima escorre pelo rosto dela. Deixa assim. Não façam nenhuma autópsia na minha irmã e levem o corpo para a funerária, porque... Já amanheceu. Deixa. Meu Deus. Ela chora com a mão no rosto e olhos fechados. No quarto, Frederica sentada na cama e Marcelo em pé. Frederica. Frederica, é preciso que você saiba... Que apesar da insistência da Elia, não vai ser feita a autópsia na Fernanda. Frederica? Com os olhos fixos, ela acaricia a perna da filha. Marcelo olha para Fernanda. Lembranças. Marcelo, eu estou vazia. A única coisa que eu tenho é esse amor que eu sinto por você. E esse bebê... Esse bebê que eu tenho aqui... Aqui na minha barriga. Em pensamento. As coisas tinham que acontecer assim, Fernanda. Não convinha nesse momento a Frederica saber que você ia ter um filho meu. Ele a cobre. A mãe tenta impedi-lo. Só seguir com seus pontos. Ele cobre o rosto de Fernanda. Ele se olha no espelho. Em pensamento. A fortuna continua inteira. E a Vanessa não é nada mal. Talvez não seja necessário matá-la. Frederica senta-se ao lado da filha. Enquanto isso... Mas Miguel... Miguel, o que foi? Por que estamos entrando pela entrada de serviço? Por acaso não quer que a minha família me veja? Calma, tá tudo bem. Todo mundo sabe que eu estava presa. Sim, eu sei. Mas é que eu tenho uma coisa pra contar. Você que eu não contei. Sei. Tudo bem. Isso tem a ver com a cara de funeral. Vai, fala. Bom, é grave. E... Olha, minha feia. Eu sei que... Que quando eu contar você vai me bater porque eu não contei antes. Olha só. Eu vou bater em você se não terminar de falar. Então diz. Fala logo. Bom, se trata da sua irmã mais velha. Da Fernanda. Minha feia, a sua irmã... Teve um infarto. O quê? E morreu. O quê? Miguel, Miguel! Ela dá um soco nele e sai correndo. Miguel coloca a mão no olho. O legista e o policial saem empurrando o corpo de Fernanda. Que sofrimento, Isabel. Não consigo acreditar que a Fernanda esteja ali. Ai, meu Deus. Nessa casa não para de acontecer uma tragédia. É uma atrás da outra, meu Deus. É. Se tornou a mansão dos horrores. O legista entrega a prancheta e uma caneta a João André. Isso é um pesadelo. Duas mortes na mansão em tão pouco tempo. Ele assina e devolve ao legista. Eu acompanho vocês. Seguem o cortejo. Lorena, Hélia de braço dado com Isabel, Branca e o filho. Melinda segura uma bandeja com xícaras. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Hélia sai correndo. Isabel a segue. Rocinho. Rocinho, vem aqui. Napoleão. Napoleão, me diz que a Fernanda não está morta. Por favor. Por favor. Sim, é verdade. Rocinho, a Fernanda morreu. Ai, meu Deus. Abraçam-se. No quarto... Frederica. Eu vou sumir com isso. Não quero que fiquem em evidências do veneno. Está me escutando? Ela abraça o lençol e fecha os olhos. A sua filha morreu pela raiva. Pela briga. A bebedeira foi grande. O coração dela não aguentou a pressão. Está me escutando, Frederica? Frederica. Ele puxa o lençol. Escuta, Frederica. Me escuta. Eu entendo que se sinta mal. Você era mãe dela. Eu sei que você se sente culpada. Mas eu não quero que essa culpa... Acabe deixando você histérica e acabe dizendo a verdade. Entendeu? Ele olha para a porta aberta. Que verdade. Marcela encara João André. Surgem créditos. Me conformo com ver-te. Aunque seja um instante. Me conformo com mirar-te um momento nada mais. Para levar-me lejos, o matiz e o contraste, quedan tus olhos bellos junto a la imensidade. E enquanto me digas que não me queres, dulcemente te dirás em mim. Como cantinho, inquieta sabes, como o rocío de uma nube gris. E enquanto me digas que não me queres. E enquanto me digas que não me queres. Eu indicar em mim. Agora eu me digas que não me abrir-te. Te juro que adelante esperaré por ti